A história da nossa querida Lagoa da Pampulha se inicia no ano de 1936. Na época, Otácio Negrão de Lima era o prefeito de Belo Horizonte. Inicialmente, a Lagoa da Pampulha era para ser uma represa para abastecer a capital e amortecer as enchentes da região. Mas o projeto só foi concluído em 1943 por Juscelino Kubitschek, que aproveitou a Lagoa para dar vida ao conjunto arquitetônico da Pampulha, desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Até os anos 80, a Lagoa era frequentada por banhistas, desportistas e era local de lazer para as famílias. Mas, infelizmente, os córregos e fábricas ao seu redor começaram a poluir. Entre os anos de 1979 e 1996, foram realizadas obras de dragagem, mas grande parte do espelho d'água se perdeu, dando origem, em 2000, o Parque Ecológico Promotor Francisco Luiz do Rio. Em 2001, a Prefeitura realizou diversas obras de recuperação em torno da Lagoa. Em 2002, foi inaugurado o vertedouro de tratamento das águas dos córregos do Ressaca e do Sarandir, em parceria com a Copasa. Mas, infelizmente, a poluição ainda continua. A Lagoa é frequentada pelos mineiros e turistas, para práticas de competições, ciclismo, caminhadas, lazer e queimas de fogos de artifícios. A Lagoa da Pampulha tem 18 metros de extensão e sua bacia hidrográfica faz parte do Rio das Velhas, onde desemboca no Rio São Francisco. Possui uma área de 97,91 quilômetros quadrados. Divide entre as cidades de Belo Horizonte e Contagem. Os principais fluentes do Ribeirão Pampulha, onde foi construído o reservatório dos córregos Sarandim e Ressaca, a profundidade da Lagoa, próximo à barragem, é aproximadamente de 16,17 metros de profundidade. A Lagoa possui 507 nascentes catalogadas, que deságuam nos córregos ligados à Lagoa. O conjunto arquitetônico da Pampulha, além de ser cartão postal de Belo Horizonte, em 2016 teve o privilégio de judicanhar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas. Legenda Adriana Zanotto